Música Eloicencio 2024 é na tela da Band. Para repercutir um pouco mais sobre a questão do pleito deste ano, estou recebendo aqui o desembargador Daniel Lagos, representante do Tribunal Regional Eleitoral, instituição inclusive responsável pela realização das eleições nos 52 municípios aqui em Rondônia. Seja bem-vindo, muito boa tarde, satisfação recebê-lo. Boa tarde, é um prazer, é tudo meu. A Justiça Eleitoral está apresentando o seu projeto para as eleições municipais que se avizinham. É o projeto Meu Voto, Meu Poder. Isso surgiu em decorrência de uma análise de cenário que a gente fez, que sabemos todos nós que o Estado é muito deficiente na hora de cobrar o tributo, mas não é tão eficaz na hora de distribuir os recursos. E acaba penalizando locais periféricos, distritos distantes. E essa população, embora seja contribuinte do desenvolvimento do Estado, acaba não recebendo com a mesma qualidade os recursos públicos. E isso é resultado de pouca participação no processo eleitoral. Aquela palavrinha que a gente fala sempre nas apurações das eleições, a abstenção de tantos por cento está cada vez mais aumentando. É muito triste, nós já chegamos a patamares de quase 35% de abstenção. A abstenção na última eleição, aqui, para você ter uma ideia, é um em cada quatro. É um absurdo. É um absurdo. Essa profusão de desenvolvimento do Estado gerou mudança, as pessoas mudaram de um lugar para outro. E acaba esquecendo de fazer a transferência eleitoral, dizendo, ah, depois na eleição eu vou, e acaba num dia não indo. Porque a multa também acaba sendo irrisória, né? Não é. E a questão maior é a consequência, porque acaba deslegitimando o processo. Quer dizer, os gestores públicos eleitos, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo, acabam representando uma parcela muito pequena da população. Perde aquele foco da maioria absoluta, que acaba não sendo tão absoluta. Acaba perdendo a noção de onde estão as pessoas. Então, aí, eu corri pelos quatro cantos do Estado, quando eu estava na presidência do Nupemec, núcleo que comanda a Justiça Alternativa, e eu vi como está o Estado. Lugares que eu não conhecia, concentração de pessoas, essas pessoas não são representadas. Então, a gente está, a nossa campanha, Seu Voto, Seu Poder, é levar a cidadania em todos os lugares, sem excluir ninguém. O que é isso? É o poder, é empoderamento do povo. Empoderamento comunitário. É mostrar para o político, para o gestor, que naquele lugar que ele imagina que não tem ninguém, está cheio de gente. E essas pessoas votam. Nós devemos lembrar todos que o mandatário maior da nação foi eleito com 1% dos votos. Eu converso com a prefeita de uma grande cidade de Rondon, mas ela me disse, que me confidenciou, que foi eleito com 270 votos sobre o seu oponente. Quer dizer, cada voto é importante. Isso é empoderamento. Então, os gestores não vão negligenciar com o distrito ou com a comunidade rural, onde tem centenas de eleitores, porque essa é a diferença do sucesso e do insucesso na atividade política. Então, é empoderamento, é levar o quê? Levar políticas públicas básicas, que são as caras. Saúde, educação, segurança, fomenta a produção. Quer dizer, não adianta você vir, como todos nós viemos dos quatro cantos, para a Rondônia e chega aqui, não tem educação adequada para o seu filho, não tem assistência à saúde para a sua família, não tem estrada para transportar a sua produção, não tem ponte adequada, não tem estímulo à produção. Não. O poder público tem que fomentar a distribuição do orçamento público. beneficiando essas pessoas, essas atividades, para que o Estado cresça, para que nós vivamos melhor, porque tenhamos mais dignidade. Então, a Justiça Eleitoral está totalmente emprenhada nessa campanha e o povo está entendendo. Essa campanha é de Rondônia ou a Suprema Corte do país está encabeçando em todo o Brasil? Não, nós estamos com mais intensidade em Rondônia. Está sendo no Brasil inteiro. Mas aqui está sendo intensificado ainda muito mais. Mais intensa. É, porque no resto do país, eles estão mais focando em quilombolas, indígenas, ribeirinhos. E a gente chegou à conclusão que, não, também é essa população, também. Mas, todos os demais, o pessoal que veio a desenvolver atividade agrícola, nós tivemos a expansão da agricultura, da pecuária, da piscicultura, indústria, mineração, energia. Quer dizer, há um fluxo de gente muito grande no Estado. E as pessoas vêm para cá, elas têm que se integrar a Rondônia. São rondonienses. Então, têm que participar do processo. É isso. E como a Corte está se preparando, estruturalmente falando, até para que fique bem evidente para o cidadão, que está cada vez mais celere o processo. Nós estamos com uma robusta estrutura de informática em todo o Estado. O atendimento, para você ter uma ideia, essa campanha já trouxe, no cadastro eleitoral, já ultrapassamos 60 mil novos eleitores, ou novos de inscrição, ou regularizado, que tinha título cancelado, transferido, essas coisas todas. E nós acreditamos, nós temos a pretensão de que quando fechar a janela de regularização, no dia 8 de maio, nós alcançamos a cifra de 100 mil eleitores. Num quadro de 800 mil eleitores, 100 mil é muito. E a gente está falando de resgate, né? Resgate. Você tem uma ideia, o deputado federal mais votado da Rondônia teve 80 mil. Nós já temos 60 mil novos eleitores. O quadro, o cenário político está alterando completamente. O segundo deputado mais votado, que foi na casa de 60 e alguma coisa. Em se tratando também de logística, há algum tipo de perspectiva de apoio também do poder público no quesito de transporte, de facilitação? O que o Tribunal Regional Eleitoral está preparando para também facilitar o dia da votação? Nós estamos atuando em duas frentes. Atendimento nos cartórios eleitorais, nas zonas, no estado inteiro, e campanhas nos distritos, nos locais mais remotos, com equipamento, com todo estruturado, para atender. E mais, eu asseguro ao eleitor, à eleitora, que se na sua localidade, não interessa quanto distante é, você tem justificativa para estar lá na sessão eleitoral, será instalado. Nós vamos expandir os locais de votação, porque não cabe mais onde estão. Os locais de votação, de forma que o exercício do voto seja feito o mais próximo possível do lugar onde a pessoa vive. Essa é a participação cidadã, esse é o nosso empenho, e dos quais nós estamos tendo todo o apoio do governo do estado, das prefeituras, das empresas, dos entes comunitários. Rondônia está todo envolvido nessa campanha, e é um ganho para todos nós, Rondônia. Perfeito. O senhor tocou no assunto do governo do estado, entre outros poderes. Como é que está o exercício do diálogo entre esses poderes, e principalmente a corte eleitoral, que é que, inclusive, rege, principalmente, no processo de votação, diante destas instituições? Porque esse campo do diálogo, ele é extremamente necessário, porque a gente consiga avançar, não é, doutor? Para você, nós estamos sendo muito bem recebidos pelos municípios, pelos prefeitos, pelas câmaras de vereadores, e para você ter uma ideia da receptividade, nós tivemos com o governador, governador da toda a minha, botou a secretaria, a secretaria de governo, todas à disposição, e se você acessar o site do governo de Rondônia, está lá a nossa campanha estampada na porta. Ou seja, a parceria está fluindo, e muito bem. A Rondônia só tem que ganhar. Agora nós temos prazos também para cumprir determinados critérios para estar apto, né? É dia 8, fecha a janela. Mas a meta é ultrapassar 100 mil. Isso. Dia 8, agora de maio, é o prazo limite para todo tipo de regularização. Quais delas? Na última eleição, nós tivemos em torno de 800 mil votantes. A gente quer elevar esses novos eleitores em 100 mil. De 1 milhão e 200, nós vamos reduzir a abstenção e aumentar o número de eleitores. E para o ano que vem, que é um ano não eleitoral, nós estamos refleteando recursos do TSE no orçamento para que a gente dobre esse cadastro eleitoral, para trazer todo mundo para dentro. Principalmente os jovens. Para você ter uma ideia, nós temos 1% do cadastro eleitoral de jovens de 15, 18 anos. Isso é irreal. A participação é muito bem significante. Esse pessoal tem que ter vindo. Tem que vir. Na zona eleitoral de Guajarabeni, eu fui informado que teve 1.200 inscrições indígenas. Quer dizer, está todo mundo que entendeu a mensagem. Está todo mundo participando. Isso é muito gratificante. O senhor pode dar uma pincelada para a gente? Quais são as questões que precisam ser regularizadas as mais comuns? Títulos? Inscrição nova, transferência, de local de votação, de gente que veio de fora, tudo novo daqui. A biometria faz parte desse processo também? Ou mesmo da mesma cidade, mas é para uma sessão mais próxima da casa dele. A biometria também está dentro desse processo de atualização? Esse serviço faz tudo pela internet. desde que você tenha feito biometria. Então, a inscrição eleitoral inicial tem que ir ao quartório eleitoral ou na operação com equipamento para poder, porque isso é feito via satélite. Para fazer a biometria, colher a biometria, a partir disso aí, essas operações são feitas pela internet. Perfeito. Até tem essa facilidade ainda mais, né? O TRE pautado justamente, parece que está com uma força-tarefa, digamos assim, justamente para atingir esse objetivo do resgate do eleitor para que ele exerça a sua cidadania. Tem um calendário de efetivações de ações para a gente atingir essa meta até o dia 8 de maio. E se eu falasse sobre isso, parece que até no feriado agora vai ter atividade também. A atividade das 8 às 18 horas todos os dias, todos os dias, sábado, domingo, feriado, todos os dias. E eu recomendo aos senhores e senhoras, aos jovens, que vá à tarde, de manhã até, não, até no dia todo, mas na parte da tarde costuma ter um pouquinho menos fluxo, mas a demora é menor, é mais rápido. Quem trabalha pela manhã vai à tarde, quem trabalha pela tarde vai pela manhã. Quem trabalha o dia todo vai no dia não útil, porque está funcionando direto, é isso? Isso. Ou seja, não tem desculpa mais. Nós estamos com a estrutura reforçada, com a equipe de informática toda atenta, qualquer dificuldade intervém imediatamente, todo focado, a gente vai atingir o objetivo. Perfeito. Se depender da Ronda Visão TV, pode ter certeza que sim, que a gente está aqui pronto para levar a informação e compartilhar o que é importante para a nossa audiência. Excelentíssimo desembargador Daniel Lagos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, foi o nosso convidado do programa de hoje. Uma honra recebê-lo, um grande abraço. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, com seus telespectadores, e digo para vocês que a imprensa valida o nosso trabalho. Então, no TRE, a imprensa tem portas abertas. Nós temos transparência total e absoluta. Perfeito. Vinícius, um abraço a você, meu querido. Obrigado pela parceria também, representando a assessoria do Tribunal Regional Eleitoral. São 13 horas e 12 minutos. Eleições 2024 é na tela da Band. do Tribunal Regional Eleitoral. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto